Nós estamos aqui na entrada da fazenda Buritizinho. E o nosso propósito é contar a história lógica da fazenda. A fazenda Buritizinho era uma potência na agroindústria naquele tempo. Já produzia cachaça, tinha várias culturas agrícolas. E aqui também o João Simeão, ele recebeu um financiamento para cultivar o bicho da seda. Quer dizer, era um homem de visão muito arrojada e essa fazenda tinha um papel muito importante na cidade naquele tempo. Para que se tenha ideia, não tinha energia elétrica em autos. Ainda era candinheiro, lampiões, a gás. E aqui já se produzia energia elétrica com sistema de vaporização a lenha. Energia a lenha. Era uma potência a fazenda Buritizinho. Seu João era o seu criador, foi proprietário. Queria fazer esse registro hoje. Se você me ajudasse aí, era só para a gente fazer umas imagens e gravar umas palavras aí. Inclusive, você mora aqui, né? É. Você pode até me ajudar, pelo menos, o seu deprimimento. Cadê ele? Está aí, Bruno, né? Você pode ajudar, pelo menos, o deprimimento? Bom dia. Você pode botar o carro, não? Está de trancado aí, né? Está de trancado. Está de trancado. Está de trancado. Está de trancado. Como é o nome do senhor? João. João. Nós estamos com o João, que é morador aqui da fazenda Buritizinho. A fazenda foi construída em 1848, quando essa região ainda era bastante povoada por portugueses. Inclusive, eu acredito que os traços desse modelo arquitetônico prevalecem na construção original da fazenda, que foi logo ali. A gente chegou logo ali. Esse pé é de que, João? Qual? Esse? Tamarinho Certo Tem quanto tempo já? Rapaz, aí tem mais de 100 anos A grande parte das árvores aqui, da vegetação aqui é bem antiga, né? É bem antiga, bem antiga E tem mais mesmo aí uns pés de caju Mais essas carves assim, tamarina, estambulho, tudo É dessa mesma data aí, mais de 100 anos Vai para mais de 100 anos? Vai, para mais de 100 anos Essas bacias aí são o quê? Essas bacias são os torneios da garapa, né? Quanto tempo esse trabalho parou de ser feito? Papaz, então, em janeiro, acho que em 1825 1930? É, por aí Só que ela fica guardada aí, preservada todo o tempo, né? Aí não utiliza nada, fica paradinho aí, só para preservar mesmo, né? Mas ela nesse ponto ainda dá para funcionar Dá para funcionar Dá para funcionar Se não dá para funcionar, funciona Isso vai ser normal, né? Porque esse material aqui, não soma esse material de ferro, é tipo assim, né? Ela funciona, ela não se acaba ainda Uma coisa que foi feita para ficar aí para a vida toda, né? Você vê que dessa tanta placa alta eu não vejo que ainda está, né? Não é ferro, sabe? Se tiver uma bolsa assim, uma coisa que também não quebra assim O material ainda está intacto, né? Todo ferro Está todo invertido, todo desmontado e botado para funcionar Na época, disparado e botar ele Mas foi trazido para cá e eles funcionavam onde? Eles funcionavam aqui na outra casa velha aqui atrás, que foi desmanchado, né? Uma casa aí atrás que hoje está só o piso mesmo, o baldrão, mas não funciona mais A gente pode ir lá ver A mata, né? Cobriu Que a gente não está utilizando E aí a gente... A estrutura que tem lá é só o piso Só o mesmo baldrão, remédio e um monte de retiro assim Que está aí Esse pé aqui não era esse aqui não Esse pé foi tirado, né? O 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 pé foi tirado, né? Que já é mais moderno O pé foi tirado, né? O pé foi tirado em shells Certo Sim Vamos lá então Vamos ver a engenhoca lá Pode passar para ele Fê, daí aqui também tem esse, olha aqui, esse banco, esse banco é um banco que é estilizado, né? Pronto. Aí você tem a história também da... Esse banco tem mais de 50 anos antes do gado. Mais de 50 anos, né? Tá, aqui há mais de 50 anos. E aí você tem contado mais ou menos a história da nossa colonização que foi feita através do gado, né? Então, tem a imagem do boi e tem também a imagem do cavalo, que era um separável companheiro dos vaqueiros, primeiros colonizadores aqui do território fialiense. Agora já tem também alguns elementos de modernidade, Pedro, ó. Tem aquele ar-condicionado, tá vendo? Esses balaústis aí, Paulo, eles são originais? Eles são originais, são originais, né? Não, só foi mandado arrumar pra ver se... pra conservar, né? Certo. Mas é, são originais. Tudo original da fazenda, lá de 1848. É, esses são originais de 1848. Certo, quando a gente anda aqui, uma das coisas que era muito utilizada naquele tempo, é para o piso, né? Olha, esse piso aqui é tipo um tijolo, né? É um ladrilho. É um ladrilho. Mas o material usado é o mesmo que se usa pra fabricação daquele tijolo comum, não chama? Não, não, não. Naquela época era feito aqui mesmo, sim. Tudo foi produzido aqui? Foi produzido aqui naquela hora ali, ali, que tem a melhora de hoje, é uma suba, né? Certo, na região da Tranqueira. Aqui mesmo, na própria fazenda? É, ninguém tem ideia, que a gente fazia o tijolo, o prefeito ali. Hoje é uma suba, né? Mas quem não tá água, porque conseguiu ajuntar água e não dá mais pro pessoal, né? Tá tudo manual, né? E esse ladrilho foi feito aí também, você vê, é tudo personal. Não tem nada de... Isso aqui é o que? É uma plantadeira. É uma plantadeira? É. É uma plantadeira. É uma plantadeira. É uma plantadeira. É uma plantadeira. É uma plantadeira.